Renanina corre soltinho aqui no SPCART, um lugar muito legal, diversão pra todo mundo E aí todo mundo vem aqui, Wagner, e curte um bocado, não é mesmo? Isso, vem desde o gurizinho até o mais velho, nós temos o minibug, nós temos diversão eletrônica, bilhar oficial Então desde o gurizinho de 5 anos até o pai, não precisa ser um corredor, não precisa ser ninguém profissional Você precisa querer se divertir, sabe aquele estresse, mandar embora Todo mundo brinca, todo mundo se diverte, enquanto você anda aqui, de repente alguém está lá jogando um bilhar Comendo um sanduichinho, curtindo, jogando um cliperama, tem diversão pra todo mundo, é bem pertinho Estacionamento fácil, certo, nós estamos no Butantan, dentro do Japão Então olha, é uma infraestrutura muito legal, eles abaixaram o preço, tem uma promoção muito boa, como é que você está fazendo? Nós estamos dando 5 reais de desconto, tá, no preço normal, e quando chover ele não vai embora não, eu dou mais 5 reais de desconto Ô, quer saber, o valor é assim, olha, 30 minutinhos você tem 25 reais e 35 reais, quando chove 5 reais de desconto Com toda essa infraestrutura, falta você, então, vir pra cá, vamos lá, olha De segunda a quinta, das 14h à meia-noite, sexta e sábado até as 2h da manhã, domingão, da 1h da tarde até a meia-noite Rua Santa Rosa Júnior, 189, bem no comecinho da Raposo Tavares Correto E o telefone é pra gente? 37267290 FP Kart, olha, aqui a adrenalina corre solta, só espera você Solta, solta, vem Agora